inscreva-se no canal brega atualizado nunca pensei que você me deixaria desse jeito sem dormir direito imaginei que fosse um passatempo qualquer uma aventura de amor mas meu coração me enganou e agora meu mundo é seu mundo seu corpo em meu corpo é um só é um sentimento maior te amo como nunca amei ninguém te quero como nunca quis um dia alguém você mudou a minha história te amo como nunca amei ninguém te quero como nunca quis um dia alguém você mudou a minha história nunca pensei que você me deixaria desse jeito sem dormir direito imaginei que fosse um passatempo qualquer uma aventura de amor mas meu coração me enganou e agora meu mundo é seu mundo seu corpo em meu corpo é um só é um sentimento maior te amo como nunca amei ninguém te quero como nunca quis um dia alguém você mudou a minha história te amo como nunca amei ninguém te quero como nunca quis um dia alguém te quero como nunca quis um dia alguém você mudou a minha história todo dia, todo momento tão presente no meu pensamento perco a noção do tempo só por causa de você te amo como nunca amei ninguém te quero como nunca quis um dia alguém você mudou a minha história a minha história de amor quer mais lançamentos? acesse o canal brega atualizado no youtube